Oi, oi, boa tarde pra você, uma excelente quinta-feira, hoje é dia 4 de junho, seja bem-vindo ao Jornal da Tarte, que vai trazer as principais notícias do dia. Pra você que já tem o nosso WhatsApp, sabe que é só mandar a sua sugestão, o seu pedido sobre o que você quer ver a gente falando aqui no Play Agora, 9-9669-6070. Você tem o Android aí no seu smartphone? Então, baixe o aplicativo do Play Agora, no app do Play Agora você também consegue acompanhar a nossa programação de qualquer lugar, a qualquer hora. É você quem escolhe, você quem faz a sua programação. E a gente começa o Jornal de hoje, o Jornal da Tarte, falando do caso de uma servidora do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito de Várzea Grande, que estava afastada dos trabalhos há alguns dias e testou positivo pra Covid-19. Agora ela está internada. O Detran notificou o caso ao shopping de Várzea Grande e ao Ganha Tempo, porque ficam no mesmo espaço, pra adoção das medidas sanitárias. O Ganha Tempo, portanto, foi fechado pra higienização, mas só durante a higienização. Os servidores que tiveram contato com essa funcionária foram mantidos já em isolamento. O Detran segue aberto, o funcionamento está de acordo com as recomendações estabelecidas pelo Governo Estadual e pelo Ministério da Saúde. Revezamento em dias alternados de funcionários, atendimento presencial só daqueles serviços que não são disponibilizados de forma online e todos esses atendimentos precisam de um agendamento prévio, como nós já mostramos aqui no Play agora. Então, Ganha Tempo fechado pra higienização em Várzea Grande e Detran funcionando com horário de agendamento, mesmo com esse caso confirmado de Covid-19. E a nossa equipe acompanha agora à tarde uma fiscalização do Conselho Municipal de Saúde em unidades de Cuiabá, que são referências pra atendimento ao novo coronavírus. Os membros do Conselho Municipal de Saúde vão visitar hospitais e unidades de pronto atendimento daqui de Cuiabá. Eles vão fazendo uma espécie de vistoria, uma blitz, para identificar problemas nesses locais e cobrar melhorias do poder público. Um dos principais destinos desse grupo é aqui no Hospital Henrique de Aquino, referência no atendimento a pacientes com a Covid-19. Nossa equipe de reportagem vai acompanhar durante toda a tarde essa fiscalização. E mais informações nas nossas plataformas digitais e no site www.leiagora.com.br Obrigada, Vinícius. Só lembrando que esse hospital Henrique de Aquino, na verdade, é o antigo pronto-socorro de Cuiabá. Esse é o alvo, o primeiro, do Conselho Municipal, que depois vai seguir para as UPAs e outras unidades. A gente vai trazer o resultado dessa vistoria, o que eles encontraram nessas unidades, aqui pra você no Play Agora. Agora uma denúncia, gente, propagada pelas redes sociais dos vereadores Abílio Júnior, do Podemos, e o vereador Marcelo Bussic, do Democratas, que terminou com o cancelamento do contrato com uma empresa para adquirir testes rápidos para a Covid-19 feito pela Prefeitura de Cuiabá. Direto da redação, a Amanda Simeone explica. Oi Marina, boa tarde pra você e pra quem está nos assistindo. Olha só, a contratação é em caráter emergencial, ou seja, com dispensa de licitação, e está disponível no portal Transparência. São 3 milhões e 600 mil reais. A empresa Feafo Trading é de São Paulo e tem uma ampla lista de produtos autorizados para comercialização, entre eles artigos de sex shop, funerários e religiosos. Por isso que nós vamos encaminhar esse expediente para o Ministério Público Estadual e Federal, já que tem recurso federal envolvido, para investigar de fato isso aí, o preço, e também se realmente se a empresa tenha esse lastro para vender esse tipo de atividade de teste de Covid, já que ali, dentre as atividades, está sex shop e outras atividades que vocês vão se surpreender. Depois disso, a Prefeitura de Cuiabá alegou que os vereadores agiram com discriminação e que os ramos que a empresa atua não a torna inapta para a venda de outros produtos. Além disso, o município justificou que comprou uma máquina no padrão ouro que realiza os exames para a testagem de Covid-19 e que o contrato com a referida empresa foi cancelado. Até o momento, o Ministério Público não recebeu uma denúncia formal e o Tribunal de Contas do Estado está com uma fiscalização em andamento para averiguar os contratos emergenciais durante a pandemia. É com muita alegria que o Tribunal de Contas apresenta a disponibilização de uma ferramenta que vai mostrar à sociedade em tempo real essas fiscalizações. Trata-se do radar Covid fiscalização e a sociedade tem essa disponibilização no site do Tribunal de Contas. Do tipo, quantas fiscalizações o Tribunal está fazendo nesse período? Hoje, por exemplo, gira em torno de 40 processos específicos para a Covid-19. A descrição do objeto que está sendo fiscalizado, Lá, a sociedade saberá em que fase estão esses processos. Só reforçando, então, esse contrato foi suspenso pela Prefeitura de Cuiabá. O Jornal da Tarde vai fazer uma pausa rapidinha, mas fica com a gente, daqui a pouco tem mais notícias. Afinal, para você, o que é um ponto? Um ponto pode ser muita coisa, como, por exemplo, estrelas, galáxias, uma referência métrica ou geográfica. Para os artistas, um ponto pode ser feito de tinta. Aos otimistas, um ponto final pode ser até mesmo um novo ponto de partida. E ponto também pode ser o de vista, por que não? Mas se esse ponto estiver junto ao outro e ainda em uma conversa com ideias diferentes, aí, então, só pode ser uma coisa. Dois pontos. O novo programa de debates do Play Agora. Oi, gente! Eu sou a Maína do Pega Essa Dica Cuiabá e, a partir de agora, eu vou invadir todas as telas do Play Agora. Gosta de dicas de culinária, decoração e moda? Eu tenho as melhores. Então, o nosso encontro agora também é aqui no Play Agora. De volta! E você vai ver também no leiagora.com.br hoje que o vereador Orivaldo da Farmácia do Progressistas está em isolamento domiciliar, aguardando o resultado de exame de Covid-19. Esse é o segundo vereador suspeito de ter contraído o vírus no Parlamento Municipal. No mês passado, o vereador Luiz Cláudio, também do Progressistas, chegou a ficar em isolamento depois de ter contato com o deputado estadual Paulo Araújo, que testou positivo, não é, para Covid. Diante da suspeita, a mesa diretora da Câmara de Cuiabá vai adotar novas medidas restritivas de acesso ao prédio e ainda solicitou à Prefeitura 150 testes para os parlamentares e também para os servidores. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde mostra que Mato Grosso tem 3.029 casos confirmados de Covid-19. E 929 pessoas foram curadas, recuperadas. Há alguns dias, nós até mostramos aqui duas pacientes da capital que causaram comoção ao vencer a doença. São casos que trazem esperança, como mostra a Gabriela Arantes. É difícil para você respirar. Ela sobreviveu três vezes ao câncer e a nova vitória foi contra a Covid-19. Dona Suzana recebeu homenagens na saída do hospital depois de três semanas internada. Não é gripinha, é sério. Então eu peço para as pessoas que tiverem ouvir, ouvir. Se cuide, se isole, porque eu acho que é só esse, como o doutor El disse, que é só isso. Porque não existe remédio. Então, no caso, vocês falam que eu sou uma vencedora, mas é todo um trabalho aqui da equipe, com a medicação, que eu sei que eles devem ter ido mudando, né? Para ver o que era melhor para mim. A pessoa mais idosa a vencer o vírus em Mato Grosso é a ex-primeira-dama de Cuiabá, dona Ana Augusta, com 102 anos. Por ter problemas no coração e estar com uma idade avançada, o neto dela chegou a pensar que não conseguiria sobreviver. A gente só conseguia ver ela por uma parede, né? Foi muito difícil o contato, né? Não tinha contato físico, né? Só ficava do lado de fora ali, fazendo sinais e coisa e tal. E depois do décimo dia, mais ou menos, isolaram completamente a área lá de pacientes com Covid. A gente nem entrava, nem entrava. A gente deve tomar cuidado, né? Seguir o protocolo da prevenção da doença. E assim, aumentou a nossa fé, né? Em Deus, principalmente. Porque minha avó não tinha, assim, chance, muita chance de sair com vida. Duas sobreviventes que representam os mais de 800 recuperados até agora no estado. Como é bom a gente poder contar histórias assim, né? E que venham muitas outras boas notícias. Jornal da Tarte fica por aqui. Mais tarde tem uma programação rechada pra você aqui no Play Agora. Tem, entenda agora sobre telemedicina. Você tem alguma dúvida? Desde a pré-consulta até receitas e atestados médicos. Como é que esse trabalho vem sendo feito nesse período de pandemia? Você não pode perder. E ainda hoje, é Cilada Bino, porque quinta-feira é dia da gente respirar, se divertir um pouco. Obrigada pela sua companhia e até mais. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto